Galera, hoje a gente vai entrar num lugar muito assustador, mano, a gente vai entrar dentro de uma caverna, então, mano, já deixa o seu like nesse vídeo, já se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, mano, assiste esse vídeo até o final, mano, pra amanhã você ter uma boa notícia e você também vai estar me ajudando bastante, mano, você vai me ajudar de uma forma totalmente de graça, velho, e também não custa nada pra você fazer isso, beleza? Então, mano, já se inscreve se você ainda não for inscrito e bora pro vídeo, vai! E bom, galera, vamos que vamos, galera, pois, pois o que, velho? A gente tem um pequeno desafio hoje, galera, a gente tem que entrar nessa caverna aqui, aqui tá falando aqui, ó, armas, sei lá o que, e 40 robux e um monte de coisa, galera, aqui tem um monte de coisa, ó, cuidado, não entre, e tem um monte de garra de gato, galera, meu pai amado, vamos que vamos, tá, já entrei aqui dentro, tem uma lanterna, eu tenho alguns botões aqui que provavelmente deve oferecer esse rifle pra mim, Eu tenho três entradas, galera, poder principal fora, eita, mano, cheio de coisa aqui, galera, mas, vamos seguir, é reto, né, mano, vamos seguir reto aqui, bora que bora, não ter medo de nada, não vamos gastar a estamina, porque a estamina vai ser importante daqui pra frente, correto? Tá, a gente tem agora o caminho da direita, da esquerda e do meio, mano, vamos ver pra onde que a gente vai, eu vou seguir pro meio, e aqui tá falando, mano, deixa nos sair, velho, uma mancha de tinta, porque tem um balde de tinta aqui do lado, então é tinta, mano, é tinta, vamos que vamos, galera, bora que bora, galera, sem medo, mano, vamos pra cá, seguindo reto, mano, aqui fala, manter contido, mano, manter contido? Do que que eu tenho que manter contido, meu amigo? Tá, se eu tivesse seguido pra direita, eu teria saído aqui, correto? Tá, uh, tá, mano, calma aí, velho, vamos continuar seguindo reto? Eita, mano, o que que tem um gato aqui, velho, o que que tem uma TV? Reproduzindo energia, meu Deus do céu! Tá, mano, ó, não entre sem autorização, cuidado, não entre, mano, biohazard, mano, meu Deus do céu, galera, Aonde a gente tá entrando, mano? Ali já tá escrito miau, velho, o que que tá acontecendo? De novo com tinta, mano, de novo, é muito importante refrisar Que é tinta, eita, galera, que negócio é aquilo ali, velho? Ai, meu Deus, caraca, galera, o que que é aquilo ali? Mano do céu, que troço é aquele? Meu pai amado, vamos com calma, com calma, com calma, galera do céu, que isso, que isso, que isso, que isso? Vai embora, vai embora, vai embora, mano, que que é isso, meu Deus do céu? Oxi, 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 que que é isso, mano? Velho, acho que é o Cartoon Cat, hein? Mano do céu, velho, eu vou pela direita Não, velho, eu vou trocar de rota, olha ali Meu pai amado, velho, vamos, vamos trocar Ai, que susto, mano, ó Caraca, olha Vai assustar outro, pelo amor de Deus, não dá não, velho Meu Deus, velho, meu Deus, não dá não, velho Não dá Vamos embora, velho, vamos embora, tá Pelo direito não tem nada, mano, a gente só tem como a gente sair pelo meio, velho A gente vai ter que encarar, querendo ou não Querendo ou não, a gente vai ter que encarar, gente Meu pai amado, velho Olha onde a gente tá Que que é isso? Caí no bueiro Mano, eu caí no bueiro Velho, e agora? O que que eu faço aqui, velho? Eu tô no meio de um bueiro É... O cão vai encontrá-lo Meu pai amado, velho Tá de brincadeira comigo, ó É o Dog Cat, mano Meu Deus do céu, galera Ele tá vindo até mim? Alô? Ai, meu Deus do céu, ele tá vindo até mim Ele tá vindo até mim, volta, 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 volta Meu Deus do céu, volta, sobe, 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 sobe logo, meu Deus do céu Que isso, menor? Que isso, velho? Para de me oferecer árvore, velho Mano, esse esgoto aqui Mano, eu vou ter que encarar, velho É a única opção, velho E esse botão aqui, o quê? É... É... Opa, mano, abriu uma porta A esperança, mano É a mesma coisa Cartoon Cat tá aqui, mano Cartoon Cat Amiguito Amiguito Onde estás você? Eu caí no bueiro de novo Ahn... Estamos com fome Mano Parada aqui, já tá meio tensa Estamos com fome do quê, velho? Do quê, velho? Do que que você tá com fome, meu amigo? Principalmente do quê, velho? Tipo assim, o quê? De uma escala de 1 a 10, mano Qual o nível da sua fome, velho? Meu pai amado, galera do céu Ahn... Esgoto não vai te salvar Ou seja, ele já deve ter percebido Que a gente entrou pelo esgoto Por qual motivo, velho? Ó, vamos entrar... Ei, que troço é aquilo ali? Mano... Velho... Vamos com muita calma nessa hora Vou tirar a luz da minha mão, mano Porque é o seguinte É... Se ele vai vir, mano Ele vai vir pela iluminação, correto? Deixa eu ver o que tem desse lado aqui Ahn... Toma... Ai, meu Deus do céu Campeirando Ai, vaza, vaza, vaza Meu irmão Tava camperando Olha que pilantra, mano Ele tava camperando Olha ele vindo ali Olha ele vindo ali Olha ele vindo ali Opa Ah, mano Ele tá vindo, ele tá vindo Ele tá vindo Socorro, socorro Meu Deus do céu Será que ele continua vindo? Será que ele continua vindo? Calma Vamos com muita calma nessa hora Calma Ai, ele tá vindo sim Vaza, vaza Ai, meu Deus do céu Tem dois Tem dois Que isso? Tinha mais um, velho Eu vi mais um Eu vi mais um Tem outro, mano Tem outro pra aquele lado ali, velho Tem dois Tem dois, velho Tem o... Meu Deus do céu, galera Vamos ficar aqui, velho Acho que ele viu, velho Ele viu Ah, ele viu Ele viu sim Ele viu sim Ele viu sim Vaza, vaza Meu pai amado Corre, corre, time Acho que ele vai aparecer ali, velho Ele vai abrir o pixel Meu pai amado, velho O que que eu tô... Estamos com fome de novo, velho Meu Deus do céu Ele tá aqui? Velho, pior que eu gastei toda a estamina Cara Meu Deus Tô com medo real, velho Ele tá aqui, ó Eu sei que ele tá aqui Mano, tem dois, galera Tem dois, eu vi, mano Eu vi, velho Eu vi com meus olhos Tem dois, velho Deve estar pra esse lado aqui, ó É... Você está em perigo Mano, pior que... É dois, mano É dois lados pra eu ter que olhar, velho Tá, vamos que vamos Vamos com calma Muita hora nessa calma Meu Deus do céu, velho Calma Tá, velho Aqui tem um metrô O que que tá escrito aqui? Eu não sou bug Sou bug Eu não Será o que? Ah, eu não sou bug Eu não sou bug Eu não sou bug É várias vezes repetindo a mesma coisa Mano, a gente tem que tentar saber, velho Porque eu juro que... Mano, eu tenho certeza que tinha dois Mas eu não tenho certeza, velho Ao mesmo tempo que eu posso afirmar que eu vi dois Eu não tenho certeza absoluta se eu vi dois ou não, velho Mas eu acho que tem sim, mano Eu acho que tem o Cartoon Cat aqui E o Dog Cat, velho Eu não tenho total certeza, velho Eu não tenho total certeza Vamos embora, vamos embora, vamos embora daqui, velho Na moral, velho Mas eu quero conferir Meu Deus É muita coisa, velho É muita coisa pra se fazer Mas vamos, mano Ei, que isso? Puxa Nossa, velho Tomei um susto com a iluminação Tá, velho Vamos tomar muito cuidado Porque eles podem estar nesse... Opa Não, não tem nada Mano, eu juro, velho Eu vi e tava aqui, ó Tava aqui, mano Tava perto de uma entrada tipo essa Agora todo mundo sumiu, mano É isso Todo mundo foi embora Meu pai amado Meu pai amado Que isso, velho Onde tá todo mundo? Vamos subir Vamos subir, vamos subir Ai, não fica preso não, velho A pessoa só sabe Meu pai, velho Meu pai amado Que isso, velho Tá, mano Acho melhor a gente voltar, hein Vamos voltar Vamos voltar Vamos entrar aqui outro dia Vamos entrar aqui outro dia É... Aqui é o quê? O metrô? Tá, galera Aqui é o metrô, velho Ai, meu Deus do céu, mano Ele tava no trilho Quem é aquele ali? É o Dog Cat, galera Vamos embora daqui, velho Eu não quero, velho Quem tá ali? Quem tá ali? Meu irmão Vou embora daqui, velho Vou embora daqui Não dá pra ficar aqui, velho Então eu tô indo embora, velho Eu tô indo embora E tô indo embora junto com o vídeo, velho Sai daqui, propaganda Sai daqui, propaganda Tô indo embora, galera Meu Deus do céu, velho Se você chegou até o final, velho Comenta aqui, hashtag Dog Ou comenta aqui, hashtag Cat, galera Porque eu vou estar lendo, tá? Opa Meu irmão Como é que eu vou embora daqui? É, galera Acho melhor achar um jeito de ir embora Então Valeu Falou E fui Até mais E tchau